5 melhores carros para colocar GNV no Uber Black Meu nome é Marlon, sou motorista Uber e esse é mais um vídeo da série de GNV com Danilo Top do Gás E pessoal, já fizemos um vídeo com as dúvidas, as 10 maiores dúvidas sobre o GNV Vou deixar o vídeo aqui no cantinho para você dar uma curtida E também já fizemos uma lista dos 5 melhores carros para colocar GNV no Uber X Carros hatch, também vou deixar aqui no cantinho para você dar uma conferida E esse vídeo vai ser apenas para o Uber Black O Uber Black, para quem não conhece, é aquela categoria que tem mais carros de luxo Por exemplo, esse Corolla aqui é um carro que entra no Uber Black E aí eu trouxe o Danilo aqui, perguntei para ele se ele podia fazer uma lista, né Danilo? Isso Sobre os 5 melhores carros para instalar GNV no Uber Black E aí, fez a lista? Conseguiu fazer? Fizemos uma lista aqui muito difícil, porque tem excelentes carros nessa categoria Inclusive SUVs também Mas eu queria destacar um pouquinho mais a linha Sedan Ficou mais no Sedan, né? Ficou mais no Sedan, mas tem uma lista enorme E afunilar isso não é fácil não, é uma missão bastante desafiadora, viu? Perfeito, vamos lá Então estou ansioso para saber qual é o primeiro carro da sua lista Pois é Para a nossa surpresa, vamos destacar o que o Marlon já falou Ele tem um Toyota Corolla, câmbio 7 marchas É um excelente veículo, motorista top Sem dúvida nenhuma, é o primeiro da lista Esse carro aqui é o melhor carro para colocar GNV É o melhor carro para colocar GNV É um carro custo-benefício excepcional Em termos de durabilidade, acabamento, autonomia, desempenho Ele é fantástico Esse carro aqui, sem dúvida nenhuma, é o top da lista Eu não tenho dúvida Como é a perda de potência para esses carros que têm motores mais fortes, né? Então esse carro aqui, se não me engano, tem 140 cavalos 140 alguma coisa cavalos E como é a perda de potência para esse tipo de carro, assim, quando tem GNV? Então, a gente não costuma generalizar essa perda de potência Porque tem equipamentos que têm melhor desempenho E tem equipamentos que não Certo Equipamentos de GNV Isso, eu procuro trabalhar com equipamento que tem um desempenho melhor Com software mais rápido Um tempo de injeção mais rápido Então a gente tem aí Algo em torno de 5 a 10% de perda Mais ou menos, né? Tem outros carros, dependendo da motorização Dá um pouquinho mais Mas geralmente é essa faixa em alta, né? Perfeito, então E o segundo carro da lista, qual é? Pois é, o segundo carro da lista Entra também esses carros japoneses Que é o Civic Ah, né? O Civic é um excelente A famosa dupla Corolla Civic Exatamente, existe uma disputa muito grande Embora o Civic mais novo aí Tem um porta-mala mais avantajado Tem, maior que a Corolla Então o que é muito legal Para você colocar o cilindro E ainda ter um porta-mala aí sobrando E é fundo, bem fundo É, e além de ser um carro esportivo, né? Um carro... A gente vê assim que o Civic tem um... Puxa um pouquinho para o lado esportivo O Corolla tem um lado mais conservador, né? Isso, normalmente sim Mas são dois carros top Que tem uma mecânica top também Dificilmente vai ter problema nesses carros E fica excelente no gás É um carro sensacional Se você está querendo comprar esse carro Perfeito Terceiro carro da lista, qual é? Terceiro carro da lista Nós entramos no Sentra Olha, Sentra É um carro bastante procurado Para quem quer ser Uber Black Isso E é um carro fantástico Responde muito bem no gás Nós já fizemos inúmeros Sentras E nós temos resultados aí até Eu tenho um cliente lá na cidade de Ponta Grossa Que teve um resultado a mais de 20 km Com 1 m³ do gás Nossa, que legal Para um carro 2.0 É excelente É excepcional Obviamente tudo tem uma questão do jeito de andar E tudo mais Mas é um carro que responde muito bem no GNV E você que vai no Uber Black aí Pode ter certeza que você está bem servido Pode ter uma boa economia É, e aquele modelo novo lá Ainda vem com teto solar Nossa, é fantástico É um carro top Perfeito Está gostando do vídeo? Então deixa o gostei Não esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho E não esqueça de se inscrever no canal Do nosso amigo Danilo Top no Gás Vou deixar também o link do canal aqui no cantinho Vamos para o quarto carro dessa lista O que você tem aí? Exatamente O quarto carro dessa lista Eu não poderia deixar de fora O Cruze Que é um carro fantástico Chevrolet Chevrolet Eu já falei no outro vídeo anterior Que responde muito bem no GNV E o Cruze é um carro bonito Carro esportivo Um carro lindão Muita gente tem esse carro É um carro que tem um consumo Um pouquinho mais elevado Porém no GNV Você vai ter uma boa economia E lembrando que alguns estados Como Paraná e Rio de Janeiro Ainda tem um desconto do IPVA Que é um reforço a mais Na economia aí Desses carros sedã E o porta-mala dele também É um porta-mala bem generoso Um porta-mala aí De quatrocentos e poucos litros Então é fantástico É bom para colocar aí na economia Exatamente É um carro muito bom Linha GM E de modo geral São carros bons para colocar gás Mas o Cruze Eu acho um carro muito bonito E um carro dentro da lista Que tem para o Black É top Top Perfeito E o último carro da lista O que você tem aí? O último carro da lista Lógico Tem outros carros Não é fácil definir uma lista Mas a gente estava olhando um pouquinho Dos carros que a gente já teve Uma experiência E dentro da lista Que a gente olhou do Black A gente também optou Pelo Cerato 1.6 É um carro muito bonito É um carro que tem toda uma tecnologia nele E é um carro que fica muito econômico É um carro leve É um carro motor também tranquilo Então é um carro que responde bem no GNV E eu tenho certeza Que se você tiver esse carro E fizer uma boa instalação de equipamento Você vai ficar muito satisfeito E vai ter economia Resultado no final do mês Esse é o importante Exato O negócio é economia No custo do combustível Porque o combustível A gasolina está cara O etanol está caro Então tem que começar A procurar outras fontes De energia Digamos para o automóvel Para poder reduzir o custo E aumentar os ganhos Do motorista Isso Porque vamos dizer assim A matéria-prima O que mais é utilizado No aplicativo Para quem utiliza carro É sem dúvida o combustível Então você tem que estar de olho No combustível E eu vejo que o GNV Vai trazer muita economia No quilômetro rodado Perfeito Bom, Danilo Muito obrigado mais uma vez Eu que agradeço Marlon Por essa lista E esse foi o vídeo Dos 5 melhores carros Para colocar GNV No Uber Black E vejo você Numa próxima dica Num próximo vídeo Valeu Deixa seu like